Pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, é o parceiro de sempre, Fabiano Cavallari Aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro também a todos vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Ríticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Ríticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Mas por favor, divulgue o nosso canal para todos os seus contatos, é muito importante. Estamos, não falei no vídeo anterior, né? Perdão, na terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Bom, nas fichas, Cozinha da Drica, Drica com K, Torresmo de Rolo. É, não dá para entender isso aqui, hein? Acompanha, é, mandioca frita e limão. Faça a sua encomenda. Entrega aos sábados. WhatsApp 16, Ribeirão Preto, 993386949. 16, 993386949. Notícia postada no WhatsApp, no particular, às 9 horas e 6 minutos da noite, neste último sábado. Portanto, é de ontem, dia 27 de junho de 2020, pelo Ricardo Lima. É, cadê aqui? Conforme eu havia solicitado até então. Justamente, certo? Então, até a gente já postou alguns vídeos que ele mandou, preparando lá, aqui no canal, bem legal. Às vezes eu não consigo ler, não é problema da minha letra, às vezes. Não, também é. Mas eu estou escrevendo com letra de forma, que é melhor para mim, parece, do que a letra cursiva. É que eu estou usando um papel que não é pré-escrita e é lápis, então complica. O que vocês acham sobre isso? Volto já que tem mais. Chique na bota. Uou! Tchau.